Olá, você acompanha a partir de agora o estudo sistematizado da doutrina espírita. O tema abordado hoje é o homem de bem. Bom estudo para você. Então vamos iniciar mais um programa ESG na TV e vamos falar hoje do homem de bem, um assunto que nos interessa bastante, a nós que estamos buscando aquela perfeição a que se referiu Jesus diante do Pai. E para iniciarmos, eu vou pedir a Viviane para fazer uma leitura, para nos ambientar, Viviane, por favor. Sim. Bom, a leitura de hoje é do livro Fonte Viva, nos dons de Cristo. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 7. A alma humana, neste 20 século de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizados contra a luz nascente. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs de intimismo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do Celeste Pumicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não entende-se destruir milênios de treva de um momento para o outro. Vale-te dos esforços de autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual, na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. Tiago, você faz uma prece para nós? Sim. Amado Mestre Jesus, gratos pela oportunidade de termos encontrado a tua santa doutrina, os teus santos ensinamentos, que nos mostram o provir do Espírito em direção à felicidade, à perfeição, caminho comum, jornada iluminativa para todos nós. Que possamos ter um encontro com gratas reflexões e oportunidade de crescimento, saudando os bons Espíritos que também nos acolhem neste momento, neste espaço de estudo. Que assim seja. Que assim seja. Homem de bem. Tiago, o que é homem de bem? O homem de bem, e até estava buscando uma amplitude maior, mas em essência o homem de bem é aquele que consegue cumprir de forma mais pura as leis divinas. É aquele que consegue, por meio das suas ações, dos seus pensamentos, tendo em vista que a mente opera também em relação às leis, mas que opera em busca dessa cooperação junto a essa pureza de execução da expressão mais bela, mais máxima da lei de justiça, amor e caridade. Isso está levando a gente a um ponto de tristeza, Tiago. Nenhum de nós aqui pode ser homem de bem. Será que nós vamos poder ser homem de bem? Porque nós não cumprimos. Não, a leitura que ela fez foi muito precisa. Aí o Tiago já estava começando a ficar preocupado. Não é, Paulo? Não é para ser homem de bem, né? É. Mais mágica, mais pura, né? É um processo. É um processo. Muitas vezes é o que a gente, não o que a gente faz, mas como a gente faz as coisas. Isso. Paulo lá para o Corinthians, ele diz que não adianta eu ter a voz dos anjos se eu não tiver o amor, né? Então, se eu não tiver isso, não adianta nada. Não basta eu fazer para aparecer. Eu tenho que fazer sem interesse. O homem de bem é esse, né? Que faz a justiça de Deus sem interesse. Faz sem importar a quem, né? A caridade sem importar a quem. Allan Kardec, no capítulo 17 de O Evangelho Segundo Espiritismo, ele separou exatamente esse capítulo com o título Sede Perfeitos. E ele vai falar das características da perfeição. O interessante é que ele toma uma anotação de Mateus em que Jesus vai dizer assim Amai os vossos inimigos, fazeio bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Por quê? Porque se somente amares aos que vos amam, que recompensas tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudades os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que com os outros. Não fazem o mesmo os pagãos? Se depois vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Então, nós poderíamos dizer que essa passagem é totalmente atual hoje, para a nossa realidade atual, né? E que Jesus aqui chama ao final uma frase, né? Para você não fazer o que fazem os queridos, que eram considerados não adequados pela sociedade daquela época, que ainda não são hoje. Mas ele termina dizendo, se depois vós outros, os cristãos, os espíritas cristãos, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. E como é que é ser perfeito, hein, gente? Isso é uma coisa que... É, se chegar à perfeição, querer chegar à perfeição de Deus, a gente não vai chegar nunca. Porque senão a gente não é um Deus. Isso é relativo. É proporcional à nossa evolução. Então, a gente tem que aprender. A gente já sabe que tem que amar os nossos inimigos. Como você disse aí, amar os amigos, os parentes, aquele que nos ama, é fácil. Agora, amar aqueles que nos prejudicam, aqueles que nos prejudicou, aquele que nos quer mal, isso é mais difícil. Você tem que combater o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que são os vícios que nós temos ainda a combater. Exato. Então, e usar o quê? Usar a caridade. Quero ajudar o próximo, da maior maneira possível. Amar a Deus, amar ao próximo, como a si mesmo. E Kardec enumera, né, os caracteres, ou as características de um homem de bem. Não é verdade? Certo. Aqui, a Viviane, na questão, item 3 aí, do nosso livro, Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, capítulo 17, tem aí, você podia ler algum, só para a gente poder ter uma noção de quais são eles? Só um momentinho, Luciana, daqui um pouquinho a gente vai entrar. Então, essa parte vai de dentro. Dá na sequência, vai. Isso. Logo aqui no começo, ele fala que, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outro tudo o que desejara que ele fizesse. Esse é o padrão do homem de bem. Cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. E é por isso que Jesus disse, né, bem-aventurados, puros e com o coração. De coração. Porque estes verão a Deus. Significa dizer que, para ver Deus, não serão com os olhos do raciocínio, mas com os olhos do sentimento. E aí, para ter esse sentimento, tem que ser um homem de bem. Marcos, eu gostaria de retomar aí, nessa fala que o Paulo iniciou e que está na leitura também, a coisa da caridade. Aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. E aí, retomando, uma pergunta do livro dos Espíritos, eu não tenho a sua memória e não vou saber o número da pergunta. Que Kardec, ele pergunta, né, como entendia caridade, como Jesus entendia caridade? E aí, os Espíritos respondem, né, indulgência para com todos, não é, como é que é? Benevolência para com todos, indulgência, indulgência, para com a imperfeição, para com a imperfeição dos outros. Exatamente, para com as faltas alheias e perdão das ofensas. E aí, quando você estava lendo, no início aí, a coisa que Jesus, o trecho de Mateus, que ele fala, a mais vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e perdoai, e, como é que é mesmo? Retoma novamente, por favor. Aquela leitura inicial. Isso é do trecho de Mateus? Sim. Amai os vossos inimigos, fazeio bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Pois é, então, o BIP, ali encaixa direitinho todas essas três recomendações. BIP é a lembrança, né? BIP de benevolência, IP de indulgência e IP de perdão. Não lembrava. Toda vez que estiver com problema, só liga o BIP. Isso, liga o BIP. É interessante também que tem aquela passagem que quando, aquela mulher que está sendo apedrejada, vai ser apedrejada, Jesus fala, atire a primeira pedra àquele que nunca pecou. E é interessante, ou seja, você tem que ter benevolência também com indulgência, com as faltas alheias, né? Exato. E o próprio Jesus também, ele não atirou a pedra nenhuma. Ou seja, apesar da sua perfeição, ele também não atirou. Ele mostrou também o seu amor, a sua humildade, no sentido de amar a todos sem restrição. Você está dizendo então, Paulo, que Jesus é o homem de bem ideal que nós poderíamos almejar? Com certeza, ele é o nosso exemplo. Nosso exemplo. Na questão 625, os Espíritos disseram, bem textual isso, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Porque é Jesus. Vocês já perceberam que essa resposta é a mais curta de toda a codificação? Só tem cinco letras. Que é Jesus. Jesus, que encerra toda a codificação. Porque qual a razão do ser dessa codificação? Reviver Jesus. E a vida de Jesus, Deus sempre o exemplo. Ele sempre pensava no outro. Ele sempre dava o exemplo, mas sempre pensando no outro. Toda a sua vida sempre preocupou-se com o outro, nunca com ele. Ele nunca veio em primeiro lugar. Sempre o próximo veio em primeiro lugar. Eu me recordo a um trecho muito bonito em Paulo Estevam, em que Paulo está chorando diante de uma circunstância, uma conjuntura que ele percebe que os trabalhadores não conseguem exercer, não conseguem alcançar essa expressão desse amor na vivência relacional. E ele começa a chorar e a Abigail, o espírito, se aproxima e ela estabelece uma grande lição que eu acho que muita gente conhece, como é que foi isso. Ela estabelece quatro caminhos pelos quais a gente pode alcançar de forma simbólica o que é ser esse homem de bem. Paulo está sofrido, está chorando e a Abigail pergunta você está chorando o que se passa? E ele pergunta, a primeira pergunta, o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Aí qual foi a resposta dela? Ama, apenas ame. Mas com o proceder de modo a enriquecernos na virtude divina, Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos, entretanto, considerava como difícil deveria ser semelhante realização, penoso testemunhar a dedicação sem o real entendimento dos outros. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus? Ela respondeu, trabalha, trabalha. Que providências adotar, continuou Paulo, quanto o desânimo destruidor, espera, é a questão da fé. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens que tanto Paulo vivenciou na cidade em que peregrinou? Ela respondeu, perdoa. Então, temos no amar, temos no trabalhar, temos no esperar e temos no perdoar uma trilha ascensional, que é o sim, onde na obra renúncia, coloca, que o Evangelho em sua expressão total, a expressão indica o quê? Movimento. É um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir essa perfeição legitimamente, sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Então, quando a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e tivermos cada virtude aqui estampada, integrada ao nosso espírito, a gente não está nem na Terra a gente está mais, vivenciando isso plenamente, porque seria uma síntese desses caracteres do homem de bem que nos coloque junto ao Cristo, essa perfeição relativa que ele alcançou, que é o nosso destino. E a leitura que o Beviane fez no Emmanuel é interessante que ele fala que não é de uma hora para outra que a gente consegue esse tipo de ascensão. São milênios, milhares de reencarnações que a gente tem aí que não vai ser quebrada nenhuma reencarnação quando a gente descobre que a gente pode começar a nossa escada para o homem de bem que a gente vai conseguir de uma hora para outra do primeiro degrau para o último degrau. Tem todos os degraus para o processo. Tanto isso que você falou que ele diz cumpre a lei de justiça que representa Moisés mais ou menos 3.600 anos atrás e até hoje. Vamos observar se a gente cumpre a lei de justiça? O que é a lei de justiça? Respeitar os direitos? Dá para ver isso no dia a dia aí 100% cumprido? Então nós não estamos cumprindo nem a primeira lei que é de justiça personalizada em Moisés. depois veio Jesus vivendo totalmente o amor entre nós e a gente ainda tem os problemas de perdão difícil, né? Muito difícil. Uns com os outros e depois veio não numa pessoa mas numa pleite de espírito simbolizado pelo espírito de verdade a de caridade que é a lei que você coloca o amor em movimento dinâmico auxílio, trabalho tudo isso aí. Esse trabalho de autocuidado se pegarmos por exemplo a forma como o Sérgio Lopes trabalhou as bem-aventuranças é como se partisse de uma base de uma montanha e alcançássemos o ápice que é o amor ele fala que é a base que começa bem-aventurados os pobres de espírito porque sem humildade ninguém trilha caminho novo. Então o primeiro passo para ser um homem de bem é a humildade e se reconhecer portador dessa sombra desses esquícios instintivos dessas dificuldades morais porque ninguém vai alcançar essa plenitude de maneira imediata sem trabalhar essas questões como o Jean-Marc já colocou numa outra situação num encontro que tivemos transubstanciar o que é trevuso o que é sombrio e uma luz por meio da caridade. E aí para a gente obviamente não vamos ter tempo de destrinchar todos os itens mas Kardec faz uma lista de alguns dos caracteres dos homens de bem ele coloca vou tomar um aqui como referência para a nossa reflexão o homem de bem devosita fé em Deus na sua bondade na sua justiça e na sua sabedoria ele usa o verbo saber sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete a vontade em todas as coisas essa é a fé que é absoluta ele não tem dúvidas algumas ele usou o termo sabe a gente está habituado a crer qual a diferença entre saber e crer aparentemente parece nenhuma mas tem total diferença igual quando Bizerra que foi questionado quando perguntaram se ele acreditava em vida após a morte ele falava que não acreditava ele sabia é bem diferente quando você crê você acho que deixa margem para uma dúvida e quando você sabe não já está comprovado é como se aquele conceito já tivesse projetado em você e você realmente vive daquela forma porque você sabe que é assim então ninguém titubeia quando sabe se nós tivermos em sã consciência ninguém vai questionar se 2 mais 2 é 4 alguém questionar nós vamos dar um jeito de internar no HP porque está com algum problema mas Max você já pensou que um conceito racional como você falou assim 2 mais 2 é 4 ninguém questiona mas o campo da moralidade deve ser mais complexo porque esse saber em termos de sabedoria ela colocou é algo que está introjetado e já está frutificado dentro de nós é espontâneo e imediato se nós titubeamos é possível que estamos no campo da crença em transição para o saber a sabedoria e lembra que o saber aqui que nós estamos falando do sabe ele constitui-se de duas coisas adquirindo a parte intelectual e a parte moral as duas asas que nós precisamos para essa certeza que você se referiu e isso não se constrói do dia para a noite como a leitura inicial muito proveitosamente nos trouxe nós precisamos de tempo para fazer isso por isso que homem de bem na terra teve um já voltou e está entre nós nos tutelando dos passos que é Jesus fora ele todos os outros estão constituindo-se em homens de bem e é por isso que Allan Kardec quando lista tudo ele vai usar sempre o verbo saber porque a nossa doutrina dos espíritos diz isso fé rápido assassinada eu não tenho fé apenas porque me disseram como bem disse Viviane ela está elaborada dentro de mim e ela é uma pedra que sustenta toda a edificação que eu construo eu tenho fé porque eu sei exatamente pelo saber mas como Kardec vai enumerar uma série deles aqui obviamente nós não vamos tratar aí a gente percebe claramente que o homem de bem na terra ainda está distante é uma realidade sejamos honestos tirando o Tiago é claro que está mais próximo certo Tiago brincadeiras à parte Tiago aí Kardec cita logo em seguida o item 4 que é o que o título dele? os bons espíritos já que nós não podemos ser homens de bem temos que ser? bom e o que é ser um bom espírito Luciano? ser um bom cristão para começar bom cristão e o que é ser um bom cristão para começar? ser um bom cristão tá a gente pode ir eu estou me lembrando aqui dos conselhos um pouco dos conselhos Santo Agostinho no livro dos espíritos questão 919A Luciano como eu te falei eu não tenho a sua cabeça para lembrar brincadeira que a gente já viu agora pois é aí que ele vai falando ali ó no fim do dia ele refazia a trajetória do seu dia como foi se ele fez todo o bem que podia ter feito se ele deixou de fazer todo o mal que passou que ele teve oportunidade de fazer e não fez se ele feriu alguém se ele magoou alguém como eu falei se ele fez todo o bem que estava ao alcance dele se ele negligenciou a oportunidade de ser útil e por aí vai uma série de coisas e se por acaso ele constata que ele errou Luciano o que ele falou que fazia ele tentava refazer no próximo dia ver como que ele poderia reparar aquilo ali que legal então ele está dizendo aquele mesmo que Jesus disse reconcilia contra o teu inimigo enquanto estás a caminho juntos significa que enquanto estamos vivendo um próximo do outro e obviamente isso constitui para nós uma oportunidade de aperfeiçoamento que é o que nós estamos falando sede perfeita o que mostra que nós somos seres perfectíveis que depende do nosso esforço para fazer o que o senhor que o Agostinho nos recomendou e nós temos feito isso Tiago eu estava aqui pensando sobre isso é que a gente tem que pensar que essa resposta do Agostinho ela parte de uma referência qual é Tiago exatamente qual é a referência a referência que a gente tem é Jesus é o Evangelho então a gente pensa quer dizer que qualquer pessoa até mesmo as pessoas que não tem religião elas podem alcançar essa reflexão elas podem alcançar essa reflexão mas por que que ele colocou isso essa resposta contida na doutrina espírita no livro dos espíritos o que já referenciou se você já é capaz de compreender a doutrina de Jesus você tem um referencial para como meditar essas reflexões diárias mas é natural que a gente compreenda que há pessoas que não possuem isso há pessoas que até a questão 919a ela está no subcapítulo no subtítulo conhecimento de si mesmo e essa trajetória de autoconhecimento ela se para nós espíritas já é difícil imagina para as pessoas desprovidas de referenciais ético-morais que possam conduzir no estado de pacificação interior olha que legal o Luciano falou que ser espírito é primeiro ser cristão e você colocou que a referência é Jesus não é isso? mas aí Kardec de forma usando de uma sutileza impressionante faz um questionamento para os espíritos logo depois que eles falaram que o modelo o dia e o modelo era Jesus ele pergunta assim já que Jesus ensinou as verdades as verdadeiras leis de Deus qual a utilidade do ensino dado pelos espíritos terão eles mais alguma coisa a nos ensinar? Kardec foi mais ou menos assim traduzindo para a nossa linguagem Jesus ensinou tudo o que vocês estão fazendo aqui? para que nós precisamos de vocês? não é mais ou menos isso? por que não vamos seguir só o evangelho de Jesus? para que precisa do espiritismo? e olha a resposta você pode ler para nós? por favor Tiago você tem dupla vista eu estou só com uma vista aqui vamos lá muitas vezes a palavra de Jesus era alegórica ou seja em forma de parábolas porque ele falava de acordo com a época e os lugares agora é preciso que a verdade seja inteligível para todos vamos dar uma paradinha só um pouquinho Tiago olha que legal era feita de forma figurada que muita gente não compreendia tanto que ele falava quem tem ouvidos de ouvir ouça então nem sempre tudo que ele falou foi foi entendido e ainda era na forma de parábola contextualizando o momento que vivia então na verdade nós sabemos que agora os Espíritos estão dizendo elas tem que ser inteligivelmente esclarecidas desenvolvidas daí a gente entende por que a expressão fé raciocinada é inerente à doutrina espírita sim e não só isso lembremos na introdução de um evangelho segundo o Espiritismo se Jesus apontou o alvo quem mostrou o mapa do caminho para a compreensão completa dessa mensagem dele foi o Espiritismo então Kardec é a chave para a porta que é Jesus exato porque um não veio destruir a lei foi Jesus referindo a Moisés e Kardec diz que ele não veio descumprir Jesus ao contrário veio dar cumprimento abrindo a porta como você colocou mas aqui Tiago dá mais um pedacinho acho que ela é bastante rica para o nosso tema vamos lá é necessário explicar e desenvolver aquelas leis o que nós estamos fazendo aqui hoje estudando as leis morais estudando as leis morais nós estamos tentando entender como é que você vai pedir para alguém cumprir alguma coisa se ele não compreende o que está fazendo como é que vai ser espontâneo dele se ele não sabe o que faz e a doutrina espírita tem esse papel fundamental de fazer com que a gente tenha a certeza do saber e a gente faz não porque nos mandam porque a gente está rotulado numa sociedade que nos obriga a isso ou aquilo não porque nós sentimos necessidade premente que vem de dentro para fora e não de fora para dentro da criatura e Emmanuel também sempre nessa lição ele fala e também como fazer isso como fazer isso porque é muito fácil chegar e falar assim Max se precisa melhorar se precisa ser menos egoísta ser menos orgulhoso não sabe mostrar tanto assim para o povo calma fala pouco aí ele vai fazer o que agora como fazer isso tem que colocar em prática colocar em ação e ele fala ampliar sua boa parte a gente também tem uma boa parte essa interpretação límpida isso é essa possível assim simbolicamente retradução das parábolas é o que Emmanuel faz na correção evangélica dele em que ele pega os excertos evangélicos e faz uma reflexão junto à aplicabilidade à conduta diária da nossa vida atual e é isso continua continua é porque eles vão dizer muita coisa importante nossa missão é abrir os olhos e os ouvidos de todos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas que da religião e da virtude só guardam a aparência a fim de ocultarem suas torpesas eu acho que rasga o véu de todas as interpolações na qual foi constrangida a mensagem de Jesus e aí a gente não precisa mais de intermediário entre nós e o pai porque a gente já está em contato direto com o pai olha que beleza que eles trouxeram e é interessante que a gente tem que pensar que a grande viagem não é em busca de Deus no sentido exterior do rito tradicionalmente é a viagem interior é uma autodescoberta Jesus fala muito isso que é plantar o evangelho nos corações nos corações porque ali é que o verdadeiro reino de Deus está ali nos nossos corações nós vamos aí sim ter o sentido da palavra religião religar a criatura ao criador continua deixa eu para a gente fechar isso aí o ensino dos espíritos deve ser claro e sem equívocos de sorte que ninguém possa alegar ignorância e todos possam julgá-lo e apreciá-lo com a razão olha que coisa bacana então a doutrina espírita tem que ser simples quando a gente não está entendendo ou a gente não está tendo a compreensão adequada ou alguém que está nos explicando está complicando nossa vida porque ela precisa ser simples para que? para que ninguém possa dizer eu não sabia não é verdade? ou eu não entendi isso e aí Luciano isso volta aquela frase de Jesus a quem muito é dado muito será cobrado então nós que somos espíritas já sabemos disso e aí não fazer não cumprir no dia a dia como você lembrou Emmanuel falando tem um peso né Paulo? tem e eu acho interessante que aquela passagem do Coríntios na carta dos Coríntios ele fala ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor seria como o metal que soa e como o sino que tire ou seja não adianta eu falar bonito eu ter lindas palavras se eu não vou agir irmão Jacó é um exemplo disso no livro Voltei ele fala disso que ele é um excelente orador um excelente espírita todo mundo respeitava e quando ele chegou no outro lado a luzinha dele era bem pequenininha por quê? porque muitas vezes ele não tinha ação ele mesmo fala eu não fazia eu não tinha caridade ele não fazia as coisas então é interessante isso a gente tem que começar a fazer agora não é cobrar do outro para fazer é cobrar a gente de nós mesmos para buscar esse mundo interior e de novo enquanto nós estamos a caminho eu me recordo que é uma obra de Emmanuel intitulada Deus Conosco e nessa obra ele comenta que onde nasce essa sementeira nós todos buscamos ser homens e mulheres de bem mas onde é que nasce essa sementeira ele fala assim há necessidade de que se organize uma consciência espírita na base da filosofia simples do evangelho apta a orientar os sentimentos coletivos num sentido de direção dentro dos sagrados objetivos da paz e da fraternidade é a simplicidade do evangelho nisso ela está composta nesse trabalho que a gente faz diuturnamente para sermos melhores inspirados no exemplo de Jesus então não é a complicação a simplicidade e é por isso que eles terminam dizendo aí aquela passagem estamos incumbidos de preparar o reino bem anunciado por Jesus daí a necessidade que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade sempre amor e caridade o verdadeiro amor é aquele que não espera nada nunca espera recompensa você ama sem problema e Jesus sempre é acho que o exemplo fantástico de Jesus se não me engano é uma das obras de Humberto de Campos eu não sei não vou lembrar qual ele conta a história de Jesus se não me engano é boa nova que quando Jesus já estava na cruz ele estava todos os seus amigos saíram de perto todos abandonaram naquele momento e o que ele pede para Deus Senhor perdoem eles não sabem o que fazem de novo é o amor colocado em ação tirando aquela não pensando nele pensando nos outros nos seus irmãos que estavam ali aí chega Maria e chega João também ele fala mãe aí está seu filho filho está sua mãe não pensando nele ele pensou na Maria que precisava de um amparo e de João que era um apóstolo que era um missionário que precisava de um amparo também de uma mãe para orientá-lo e ele conta interessante que ele que ele fala que já no ato dele já no desencarne dele os anjos alguns anjos já se aproximam e começam a ajudá-lo a passar bálsama no corpo e ele vai melhorando para liberar a dor de repente chega um anjo sozinho chega perto de Jesus e Jesus babuceia alguma coisa no vidro do anjo era o anjo da caridade de acordo com Humberto de Campos ele sai correndo rápido porque Jesus tinha pedido para ele para ele ajudar a Judas porque Judas tinha acabado de se suicidar ou seja no seu momento extremo de morte ele não estava preocupado com ele sempre com o outro então acho que esse tem que ser o nosso exemplo máximo de um homem de bem esse alcance é chegar nesse ponto que é muito muito bonito é difícil a gente não está um dia a gente vai chegar lá mas vai precisar ainda de reencarnações milênios e milênios aí de de lutas de lutas desculpa eu te cortar que falar disso do homem de bem e falar também da questão da importância do autoconhecimento eu me pergunto por que é tão importante você se conhecer eu lembro daquela frase que fala que reconhece o seu verdadeiro espírito pelas como é que é está aqui no capítulo no item 4 exatamente essa frase que Kardec vai falar que você reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral isso e pelo esforço que faz para domar as más tendências e acho que é justamente isso para você se conhecer quando você se conhece você sabe exatamente as más tendências que você tem ainda ou seja aquelas chagas suas que você ainda precisa eliminar para poder se tornar esse homem de bem exatamente então o que é ser espírita então? trabalhar o tempo inteiro com certeza mas primeiro nós temos que fazer uma fotografia particular de nós outros sem você Tiago mas quando eu fui fazer a minha eu quase caí de costas só você não assustou quase que dizia isso da vida e o Santo Agostinho também se a gente for fazer essa reflexão noturna ele também vai se assustar então a gente também não vai só encontrar em nós outros só os vícios só as más tendências vamos encontrar bem virtudes boas tendências coisas que a gente já pode doar e aí trabalha isso amplia amplia a boa parte amplia a boa parte e aí o que a gente tem que fazer quando Kardec diz domar porque é algo impossível você precisa domar como se doma um corcel um cavalo bravo um cavalo selvagem domar as más tendências e para isso precisa fazer esforço porque espírita tem que fazer esforço e é o que Jesus diz para que nós fizéssemos também esse esforço então aqui é interessante a gente observar que ser espírita dá trabalho como a Viviane falou mas um trabalho que dá resultado que é é gratificante paz íntima lembra de Jesus a minha paz vou lá deixo porque o mundo não vou lá poder dar não é isso? nós então não vamos conquistar essa paz que o mundo ainda não tem se não fizermos esse trabalho íntimo em nós por isso fazer esse mapa íntimo e colocar em prática esse trabalho é o que nós precisamos conduzir e que isso seja para nós o nosso guia nos nossos fazeres do dia e terminamos aqui mais um programa do ESD na TV o ESD na TV fica por aqui até o nosso próximo programa o ESD na TV